Por quantas noites eu me vi desencantar Enquanto os palcos desabavam sobre mim O meu amor então beijava o meu olhar Dizia, vamos lá, levanta e vai cantar Eu me vesti e ela ia amamentar Nosso menino era plateia e camarim E dos seus seios parecia perguntar Meu pai o que é que a me beija e vai cantar E eu sabia que tinha de ir Pra amenizar toda a dor da cidade E eu pousava nos pianos por aí Tal qual um sábio pousava um flamboyant Por quantas vezes eu pedi adeus de manhã Deixar eu cantar pro Brasil Pra ter no portão O lente, o pão e o rabo do cão Quem diz não quando é sim Meu amor já na porta de casa Tendo ao colo o nosso alequim Me dava a impressão De um samba de Tom Jobim Até que um dia eu resolvi desencantar E desabei por sob os palcos do país O meu amor ainda beija o meu olhar E eu digo vamos lá cantar pra quem chorar Eu peço a Deus para poder doar a luz Que a minha voz cumpra a missão Que a minha voz cumpra a missão de atenuar Toda a amargura dessa terra de Jesus Eu digo Vera Cruz cantar pra não chorar E pros que cantam nos seus cabareis Tenho orgulho dessa profissão Pousem nos seus cabareis Pousem nos palcos dos pianos violões Que a voz é um colibre nas cores das canções Por quantas vezes eu pedi a Deus de manhã Conserve minha simplicidade Pra ter no portão O leite, o pão e o rabo do cão que diz não quando é sim Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu alequim É um céu de emoções E eu sou uma luz assim a brilhar A brilhar, a brilhar Meu amor sempre a porta de casa E o sorriso do meu alequim Sou samba, canção Eterno de Tom Jobim Vou te contar